O que você botou pra alimentar as atasana? Só que fica viável, não vai ter gente bacana Champagne francês, uma festa por mongueira E esse o pago com a dama de vocês A Bahia media só que você não considerou É só você lembrar em que você Eu pude já lembrar o que ele falou É só você lembrar em que você Eu pude já lembrar o que ele falou Só olha agora, aleluia Se eu te acreditaram mais ou não Só olha agora, aleluia Se eu te acreditaram mais ou não Eu digo se você não for Eu digo se você não for É, o seu copo é que o mal é um sábado O seu desejo, mano, a paração é um peito Não pula, não pula, não pula até com o meu trago Só olha agora, aleluia É só você lembrar em que você voltou Eu pude já lembrar o que ele falou Seu fico, vai porra, preta que coisa que eu vou te ver Fica a cor, que foi de cor, devemos beber A nossa forma, deixa eu ver A nossa forma, a nossa forma, a nossa forma A nossa forma, a nossa forma, a nossa forma E eu só vou voltar pra que a nossa forma A nossa forma, e o que nós mais nos velhos A nossa forma, a nossa forma, a nossa forma Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Se eu não queria te dar um lado É o mentir que você pensou É o mentir que você pensou Esse é o nosso e seu nome é um salvador Eu sou de ser rogado para ser um roedor Eu tenho um sacerdote, eu tenho um sacerdote Hoje eu sou de você, então eu sou de Deus Nada mudou, nada mudou Nada mudou, nada mudou Nada mudou Nada mudou Oh, oh, oh